Fala galera, bem-vindos a mais um spin-off do jogandocasualmente.com.br, o Notícias Casuais. E a gente tá trazendo as notícias do dia 8 ao dia 12 de julho. E eu estou aqui hoje com o Lucas mais uma vez. Fala galerinha do Jogando Casualmente, novamente vamos trazer as melhores notícias do Brasil e do mundo. O cara tá acelerado pra caramba hoje. Ah, que hoje eu tô no uso do crack. E aqui um convidado especial, diretamente do fliperama de boteco, o Alisson Guedin. É Guedin que fala? É, exatamente. Falou certo, cara. Ninguém fala certo o meu sobrenome. Fala um Guedin? Guedin. Fala tudo errado, velho. Sou ninja. É um chinês muito ninja. Sou um chinês muito japonês. É isso aí. E eu vim lá do fliperama de boteco, pra quem não conhece, é fliperamadeboteco.com, nosso podcast sobre games retrô. E também sobre algumas personalidades da indústria dos videogames. E mais algumas baguncinhas que a gente faz por aí. Dá uma conferida lá em fliperamadeboteco.com. Isso aí. Você que é um amuntador de betoneira lá, né? Campeão mundial de amuntadeiro de betoneira. 2019. O cara tá fraco não, hein? Texas, né? É, a gente participou lá do campeonato lá no Texas. Agora consegui a nossa patrocínia aí das calças Wungler. E tamo aí. Agora, pra 2020 aí, vamos lá defender o cinturão novamente. Como é que tá a preparação aí pra 2020? Cara, por enquanto a gente tá só no merchan, né? Porque a gente conseguiu esse patrocínio das calças Wunglers aí. Então a gente tá rodando aí o Brasil e os Estados Unidos aí. Só fazendo o merchan das calças. Enquanto eu ganho meus royalties, né? Mas tá indo bem, cara. O bom é que isso aí me deu uma grana. Consegui, rapaz, a minha fazenda aqui tá cheia de betoneira agora. Você não tem noção. Várias cabeças de betoneira. Rapaz, tamo com 12 mil cabeças de betoneira agora pra você ter ideia. Você tem certeza que essa história toda não é zoeira, não? Não, cara. Zoeira. Procurei no Google, não achei nada. Você não assistiu no ESPN eu participando lá? Do campeonato? Eu não tenho TV a cabo, não. Pô, então... ESPN. Então não tem como. Cara, eu fiquei meia hora jogando no Google à tarde. Eu não achei nada sobre isso, não. Você pode ser zoeiro esse negócio, cara? Eu fiquei 18 segundos em cima da betoneira bandida, velho. Pra você ter ideia. Pra quem não sabe, explica aí pros nossos ouvintes que são muito mansebos. O que que é uma betoneira? Nem eu sabia. A betoneira, ele é um animal. É um animal muito feroz aqui. Que a gente cria aqui no Mato Grosso do Sul. Ela é muito parecida assim com... É meio que um pouco parecido com um búfalo e meio parecido com um boi, né? Mas é um pouco mais feroz, assim. É um animal que faz pouco tempo que a gente tá assim nessa cria, né? Porque ele era meio... É um animal meio exótico, né? E a gente tá aí trabalhando com a betoneira. Tá saindo bastante aí. Tem leite betoneira. Tem carne betoneira. E tamo aí nessa conquista aí pra ver se... É nelórico a que você tem aí? Não, não. A que a gente tá usando aqui é a betoneira 420, né? Ah, tá. Ela é um pouquinho mais bruta e tal do que a nelórico. Eu só acredito se você me mandar uma foto desse cinturão aí. Posso mandar, posso mandar. Não, faz o melhor, faz o melhor. Manda uma foto de você montado na betoneira aí. É melhor? Não, essa foto tem lá no Fliperama de Botec, lá no nosso Facebook aí. Pra quem quiser também seguir lá, facebook.com.br FDB, todo mundo. Opa! Tem lá a nossa foto lá do campeonato lá e eu em cima da betoneira bandida. É B de bola, tá? B de bola e o YouTube aqui é Family Friendly, B de bola. FDB? FDB. Ah, tá, beleza. Depois eu vou dar uma conferida lá. Isso aí, então. Ah, eu esqueci que eu sou o Diesel Minhong. Você esqueceu que você é o Diesel? Eu tô há uns 20 programas sem me apresentar aqui. O cara já, ele coloca no Twitter, na bio, que ele é host do podcast. Os caras acham que é fake. Vamos parar de papo furado, vai. Vamos pras notícias. Isso aí, vai. Vamos parar de papo furado, vamos pras notícias. Primeira notícia, então. A Rocksteady anunciou que lançará uma nova coletânea do Batman para PS4 e Xbox One, mas por enquanto somente na Europa. O lançamento tá marcado pra 6 de setembro. Tá pertinho. Tá na portinha, hein? Tá na portinha. Mais uma vez. Mais um remaster aí, collection. Tá louco, né, cara? Tá louco. E novamente aí, uma exclusividade reversa do Switch. Será? Será? Será que vai sair pra PC? Segunda notícia, não tem pro Switch. Se sair pra PC, vai ser uma exclusividade reversa, hein? Você tem o Switch, Wallace? Eu não tenho o Switch ainda. É o único console semi-portátil da Nintendo, barra portátil também, né? Que eu não tenho ainda. Como eu tava falando antes, nos bastidores aí com o Lucas, eu tenho todos os consoles portátil da Nintendo. E o Switch é o meu próximo console que eu tenho que adquirir. Mas falando em Batman Arkham, né? Que seria a série, a nova série do Batman, que é estupefata, digamos assim, né? É uma série medievagem, uma série que tem todos os seus méritos a se declarar. Cara, eu gosto demais dessa série. Pra você ter uma ideia, o primeiro Batman, o Arkham Asylum, eu comprei. Depois eu já ter baixado a versão pirata, né? Eu só comprei por comprar, né? E eu tenho todas as versões na Steam, porque, cara, pra mim é uma das melhores séries do Homem-Omercego, que eu sou fascinado por ele, né? Pra mim é o melhor herói que existe. Mas Homem-Aranha. Ah, Homem-Aranha é assim, né? Legal, mas não é o Batman, né, cara? Porque o Batman ganha de todo mundo. É nada. O Batman, ele sempre ganhará e já ganhou de todo mundo. O Batman é o pior da DC, cara. O Batman não tem superpoder. O Batman tem o maior superpoder de todos. É o dinheiro. Ah, então você tá querendo me dizer que o cara é o Silvio Santos com uma capa preta. Cara, ele é uma mente agora. Mas com preparo, né? Ele tem o preparo todo, né? Eu acho que o Silvio Santos deve ser o Batman. Eu acho que o Silvio Santos deve ser algum super-herói imortal, na verdade. O dia que o Silvio Santos morrer, é feriado nacional. É, a gente também tava falando antes no off, né, sobre se preparar pra morte de familiares e tal. Eu tô me preparando pra morte do Silvio Santos, cara. É um assunto leve esse, né, que a gente tava falando. Um assunto familiar, aquele leve. Um assunto tranquilo. Cara, porque... Não, mas vai ser tipo uma comoção nacional, velho, quando o Silvio Santos morrer, não vai? Cara, vai parar a televisão a semana mostrando o especial do Silvio Santos. Vai o Roberto Carlos cantar o especial do Silvio Santos. Eu acho que o Roberto Carlos morre antes do Silvio Santos. Ah, verdade. Tomara. Caramba. Alô, ouvintes aqui, eu não falei nada disso. Não sou eu que falei isso. Nem, eu não tenho ódio contra o Robertão. Eu não tenho nada contra o Roberto, ele é muito gente boa. Mas voltando ao Batman Arkham, muito interessante falar sobre isso, mesmo sendo uma notícia tipo... Pô, vai faltar Batman, essas coisas assim. Mas é porque tem muita gente que não sabe, mas o Batman, ele revolucionou o novo Beat'n'up, né? Porque depois, tipo, depois de muitos e muitos jogos, né? O que tava vindo antes, que tava meio que, entre aspas, revolucionando, eram os jogos do Homem-Aranha. E o Batman Arkham Asylum veio pra mostrar como é que se fazia um jogo Beat'n'up em 3D, cara. E baseado nesse jogo, que foi lançado outros jogos, até o Shadow of Mordor saiu baseado no próprio Homem-Aranha. Faz sentido, cara. Faz sentido, na verdade mesmo. Mas um monte de jogos foram baseados nesse estilo. Até uns que não tem nada a ver, né? Aquele Mad Max lá, igualzinho também. Também. Os caras copiam, não tem nem vergonha na cara, né? Eu sou a favor da cópia. Copia é melhor. Ah, também? Você é um pirateiro safado, lógico que você é a favor da cópia. Eu não sou pirateiro, não. Eu tô assinando Game Pass na Microsoft aqui. Virateirinho, virateirinho. E o suitão da massa? Tá um real, né? Por isso que ele tá assinando. Não, 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 não. Espera custar 15 reais por mês. Eu assinei o Live Gold por dois anos e meio. E depois eu peguei o Ultimate Game Pass de um real. Eu assino a Gold há sete anos. Caramba, sete anos, velho. Pra minha defesa, eu assino... Não, sete não. Oito anos, desde 2011. Mano, a sua conta da Live Gold tá no primeiro ano do ensino fundamental. É verdade. Ah, uma coisa que eu gostei dessas lives, desses negócios que a Microsoft tá fazendo, é porque tem o Play Everywhere, né? Ah, isso é legal, hein? Eu comprei o Clean Distinct na época, quando ele saiu, aquela primeira season dele, lá no Xbox One. Aí eu desfiz o meu Xbox One, e agora eu pude baixar novamente ele aqui pro meu computador, pra poder jogar. Pô, já ia falar pra você adicionar na Live aqui. É, e infelizmente agora eu não tenho mais o console, então não dá. Mas isso aí, e falar nisso também, o Batman, o Arkham Asylum, ele tem pro Xbox One, tá no Game Pass também, pra quem tem interesse aí. Só não sei se tem o restante, mas o Asylum tem. Pra mim é o melhor de todos da série. Não, o melhor de todos é o City. City? Nossa, isso aí é o que eu menos gostei. É, pô, mundo abertão, velho. Mô, louco. Ah, eu acho que o Batman combina mais com o jogo linear. É, e é importante mencionar que esse Collection que vai sair do Batman já vai vir com todas as DLCs, hein? Como é de se esperar de relançamentos. É o mínimo que se espere. Eu tenho até uma história sobre DLC muito interessante, porque eu comprei o Arkham City na época do lançamento, aí depois ele saiu com a versão Game of the Year, né? Acho que foi isso, né? Ele teve dois anos seguidos o Game of the Year, aí ele saiu com todas as DLCs, aí eu falei, comprei de novo o Game of the Year, porque tá mais barato do que eu comprar as DLC pro meu Batman. Eu tenho a versão Greatest Hits do 360, só essa que eu tenho. É com essa técnica aí da DLC que os caras fazem pra vender mais vezes o mesmo jogo e subir nos rankings, né? É, isso aí é coisa da EA, né? É desafiando com ela. Fazendo escola de DLC. Não sei se vocês colocam um link no port, mas tá um link no port meu aí do Batman Arkham City e do meu Batman Arkham City Got também. Com certeza colocaremos. Você é igual o Lucas, então. O Lucas compra o GTA V em tudo quanto é lugar. Cara, quase comprei o GTA V nessa promoção que teve agora. Ah, não. Cara, se sair... Se sair... Eu tô cravando aqui, ó. Se sair GTA V pra suitão da massa, eu compro o Switch só pra jogar GTA V no Switch. Eu ia te perguntar exatamente isso aí. Você vai comprar o Switch se sair GTA V? Eu compro. O cara é louco mesmo, hein? Deixa eu perguntar uma coisa, então. Quantas vezes já zerou o GTA? O 5? É. Ah, eu não sei. Nem sei, de verdade. Não sei. Ó, eu já zerei 4 vezes. Ah, eu já passei disso aí faz muito tempo. Zerei só uma vez. Cara, se for chutar, se for umas 30 vezes. Eu sou o Tim GTA IV. E é engraçado, cara, porque os GTAs interiores eu não fechei nenhum. Eu não sei o que me deu na cabeça de começar a fechar o GTA V, mas eu adorei a parada e eu fiquei apaixonado no jogo, tá ligado? É, a jogabilidade dele é boa. Gostei. Só falta uma versão dublada só. Nossa, seria sensacional, cara. Não falo um negócio desse. O meu coração já fica feliz. Seria da hora mesmo, hein? Compraria de novo só pra ser dublado. Vamos pra próxima notícia, então? Bora! Donkey Kong Country Returns ganha a versão Full HD lá no país do Jason. Lá na China. Isso porque eu sou brasileiro. Você fala que é brasileiro, mas não é. O jogo está disponível no Ocidente para o Wii e 3DS, né? O Donkey Kong 4 Returns. E ele acabou de ganhar uma versão para o Nvidia Shield, que finalmente permite que você possa jogar o game da Retro Studios na versão Full HD. Só se você estiver na China, né? Exatamente. Infelizmente também. Ah, o pessoal vai dar um jeito de portar esse negócio aí. É Android, rapaz? É Android. O pessoal dá um jeito. O pessoal dá um jeito. Eu confio nos crackers. Fazer aquela traduçãozinha bacana lá em inglês pra nós? Lógico, vai ficar sensacional. Os caras já pegam os próprios textos do jogo original mesmo e fica lindo. Mas vocês não acham isso muito estranho? Saiu um jogo da Nintendo pra Android? Ainda mais no Nvidia Shield? Muito estranho. Eu achei muito estranho. Parece até um hack? É, tipo assim, é uma vertente que a Nintendo está tentando ganhar dinheiro com outras funcionabilidades, né? No caso ali, como a China é metade do país, metade do mundo, né? Não do país, né? Metade do mundo. Então, tá ali, né? Tentando ganhar o seu dinheirinho, pá, né? E, cara, mas eu vou falar um negócio pra vocês. O Donkey Kong Country Returns, ele é um jogo muito difícil, cara. Sim. Mas muito, muito difícil. Eu gostava dos Donkey Kong lá no Nintendo, lá no Super Nintendo, né? E, cara, essa versão ficou difícil. Depois o Tropical Freeze também, lá do Nintendo Wii U, também tá muito mais difícil ainda. Mas é legal, cara, ver a Nintendo ali trabalhando com outras plataformas, que é uma coisa que eu acho que faz tempo que eles estão precisando trabalhar. É a primeira vez na vida que eles lançam pra uma plataforma que não é deles, né? É, um jogo completo, assim, full mesmo, um port, eu acho que é a primeira vez, cara. Jogo próprio da Nintendo ainda. First party total. Pô, se lançassem o Mario pra NVIDIA Shield, hein? Eu venderia meu Switch. Compraria o NVIDIA Shield. E aí, você puxou aí, então eu faço uma provocação aqui. Vou provocar um cara aqui agora. Você que tá me ouvindo, você que ouve o podcast, você, Switch, até jogo de Wii roda em Full HD no Android e você aí chupando o dedo no modo portátil. Meu amigo, você devia sentir essa provocação, Switch. Pô, verdade? Acorda pra cuspir, Switch. Que negócio é esse, cara? Agora, você tocou na ferida e nem eu tinha percebido que o jogo tá rodando em Full HD no NVIDIA Shield. E o Switch roda assim. É, mas vai saber como é que é esse Full HD aí também, né? Ah, 1080p, pô. Full HD é full HD. Não importa que vai ficar pixelizado porque as texturas são velhas. O importante é que o jogo está, de fato, sendo renderizado em 1080. Maravilha. Seria mais estranho ainda se saísse pra Android e não exclusivo pra NVIDIA Shield. Porque, pra quem não sabe, tem uma, acho que é uma publicadora que fala na Play Store que é exclusivo de jogos pro NVIDIA Shield. Você não tem como baixar outra plataforma. É, eu acho que não demora os caras conseguirem baixar isso aí no NVIDIA Shield, extrair o APK e isso aí rolar na internet, nas piratagens. É, não duvido também. Mas falando rapidão sobre esse Donkey Kong Returns aí, você falou que ele é difícil, mas ele é difícil porque na versão do Wii é uma porcaria os controles, isso sim. É, realmente, o Wii é triste. Ficar chacoalhando pra atacar? Eu não sei porque eu não joguei no Wii, só joguei no 3DS só. Ah, é? 3DS ou um DS? Agora você tá esquecido. 3DS mesmo. É, 3DS. Eu joguei nele e, cara, sei lá, segundo mundo eu parei de jogar, que tá muito, muito difícil. Ah, não, 3DS ele é melhorzinho mesmo, controle ajuda. Cara, o 3DS é um console bonito, cara, demais. Só perde pro Switch, só. O 3DS, o único defeito dele pra mim é a pegada dele que é horrível, sempre machucou minha mão depois de um tempo. Ah, eu não sei porque o meu 3DS eu tenho um... É um grip? É, eu tenho um grip onde eu encaixo ele e eu ganho tipo um R2, L2, sabe assim? Ah, sim, sim. E mais um outro direcional, porque o meu não é o Neo, né? O meu é o 3DS mesmo. Ah, sim, sim. Eu comprei exatamente isso aí porque eu jogava Monster Hunter e, como eu jogava de arco, eu precisava desses botões e dessas coisas a mais. Então, o meu tem uma pegada boa. Ele é um pouco maior, né, por causa desse grip dele e eu sempre joguei com esse grip, qualquer outro jogo, então sempre ficou excelente pra mim jogar. Mas ele em si, ele é ruimzinho mesmo pra pegar. É horrível. Vocês ficam falando 3DS e eu fico com vontade de comprar de novo 3DS, porque eu já tive uns 4 3DS. Eu também quase me convenceram mês passado, mês atrasado. Eu quase comprei. É muito difícil, cara, porque o 3DS, ele é aquele videogame que quando você não tem, ele parece tentador, mas quando você tem, é ruim. É. Esses nintendistas aí, quando eles pegam pra falar bem no console Nintendo, os caras convencem, viu? Ah, porque a Nintendo é... Ou é Nintendo ou é nada, né, cara? Isso aí. Que bom que o jovem não descobriu o Super Nintendo, cara. Imagina ele estragar o Super Nintendo. Não, o Super Nintendo já foi descoberto já pelo jovem, já. Você vai comprar um Super Nintendo aí, 450 reais, os caras que é, velho. É o Super Nintendo Mini, né? Não, não, o Super Nintendo é normal mesmo. Ah, é? Pô, você tem que vir morar aqui onde eu moro, cara, que aqui é 200 conto na feira completo. Já, vamos passar os contatos aí, vamos começar a ganhar dinheiro já. Vou falar um negócio pra você, quando eu era criança, não faz um... né, sei lá quando foi. É, meu pai comprou comigo na feira de videogame, comprou um Mega Drive por 35 reais. Lá na China? Não, aqui no Brasil mesmo. Fui lá no mercado lá, comi uma barata. Ah, lógico. Fui um cachorro, um espelho de cachorro e comprei um Super Nintendo. Não é Super Nintendo não, é Famicom. É, então, meu pai comprou comigo um Mega Drive original usado por 35 reais. E você tem ainda? Eu vendi o meu Mega Drive com 17 fitas japonesas por 150 reais. Eu fui um jumento. Esses caras vêm da China aí, ó, pra fazer empreendedorismo aqui no Brasil. É só se for empreendedorismo reverso, né, porque eu tive prejuízo. É, apesar que se você fosse vender hoje, era 700 contas, né, cara? 700 nada, 17 fitas japonesas na caixinha com o manual e tudo. Puta que grila. Nossa, 10 mil reais. Vale uma fortuna. Comprava um Uno. Dava um Bitcoin, mano. Eu sou muito burro, cara. Ah, falando nisso, pra você ter ideia, esses dias eu vi um cara comprando cartucho de Pokémon e ele queria comprar o meu Pokémon Emerald, que eu comprei, na época eu paguei 200 reais, quando o salário mínimo, sei lá, era 120 reais. E eu tinha caixinha e tudo, só que a minha mulher chegou fora, cara. Caixinha, manual e tudo. Eu fui olhar no Mercado Livre, os caras vendendo a 500 conto, velho. 500 reais. Cobra ela aí, 300 reais, diferença. Cobrar como, né, cara? A perda que teve, desvalorização. Inflação, né? Deve ser mais caro hoje em dia a inflação. É isso aí, então. Acabou a notícia do Kikong aqui. Acabou o Kikong, vamos lá pro Digimon. Próxima notícia, então. E a próxima notícia é que a Bandai Namco anunciou o Digimon Story Cyber Sleut, não sei como é que se lê Sleut, pra Switch e PC, com o lançamento previsto pra dia 18 de outubro. Previsão, pode ser até adiamento também. Vai ser um jogo que vai lembrar bastante aquele joguinho lá, o Digimon Data Squad, que se não me engano é do Playstation 2. Acho que eu até joguei ele uma vez. Ô, Jason, esse jogo é port, cara. Você não precisa falar que ele lembra outro jogo, não. Não é possível que seja port. Deixa eu ver aqui. É port, mano. Já tem esse jogo, já. Pra qual plataforma que é? Esse jogo saiu, cara, em 2016, se eu não me engano. Em 2015. Saiu pra Play 4 e só Play 4, por enquanto. E Vita. Play 4 e Vita. Não, mas pera aí. Ele é baseado no Digimon Data Squad, sim, do Playstation 2. Então, não sei, mas o jogo já existe. É isso que eu tô falando. Não precisa dizer que ele é baseado no jogo. É baseado nele mesmo. Ele já existe. O nome do jogo é Digimon Story Cyber Sloth, do PS4, lançado em 2015. Ah, é verdade. Tanto que o nome dele é Complete Edition, né? Então, é isso aí. Como todo mundo me corrigiu aqui agora, passei vergonha. É um jogo exclusivo de Playstation 4 e Playstation Vita segundo o Lucas, mas eu não tô achando que não, que é Playstation Vita, hein? Tem, tem review pra PS Vita também. É de PS Vita. Sai pro PS4 e PS Vita também, o Cyber Sloth. Então, eu vou confiar no Lucas. Pode confiar. Isso aí, mais um joguinho de Digimon, baseado em turnos. Vocês acham que o turno tá em alta hoje em dia? Funciona, como é que é? Eu acho que precisa acelerar o turno só. É, mas o mais interessante é que essa versão, ela vai sair o jogo original, mais a expansão Hacker's Memory, que é uma DLC do jogo, né? Ah, é bom. É bom que saia mesmo, né? Ficar saindo versão capada. É, isso aí é mais um port aí pro console especialista em port, o suitão da massa, né? Ah, pode vir port pro suite, não tem problema. Mas que venha com todas as DLC, tá fazendo certinho. É, isso aí é bom. Se viesse o Batman também, eu tava feliz. Logo, logo vem. Essa expansão, o Hacker's Memory é bem forte, cara. Chega a ser um jogo novo aí dentro dele. É um podcast de hoje, segunda vez que a gente fala de um port, complete edition. É o podcast dos portes. É, eu não sou muito fã de Digimon, mas só que o primeiro Digimon que eu joguei foi o Digimon World. Não, não foi Digimon World, foi o Digimon 1. Esse é o melhor Digimon. É, pra mim é o melhor, que é aquele do Play 1. E é esse mesmo, é esse mesmo. Que ele era muito legal, assim, fazendo o bichinho cagar no banheiro, coisa assim e tal. É, é esse mesmo. Seu Digimon virava cocôzão? É isso, virava no Nemon. O meu sempre virava. É, se você deixasse cagar demais, virava no Nemon. Ele no Nemon comia os cocôs, era muita loucura. Mas o Digimon 2 do Playstation também, do Play 1, ele era essa pegada meio que de turno e tal, e meio Final Fantasy, assim, digamos. Eu acho que esse Digimon, eu não cheguei a jogar, mas só que pelas imagens que eu vi aqui, ele lembra um pouquinho, assim, né? Mas ele é mais na pegada ali do Data, né? Do Digimon Data lá, que vocês estavam falando. Ou Data, né? É, no português, Data, né? Mas esse Data Squad, esse Digimon Data Squad, eu joguei na época do Playstation 2, piratão, né? Lógico. E eu achei bem genérico, bem usadão. Eu acho que o melhor Digimon pra mim, igual você falou aí mesmo, é do Playstation 1, Digimon World. É, eu nunca consegui zerar esse jogo, cara. É uma das minhas metas ainda, pra esse ano. Ah, nem eu. Nem com o Fast Forward, que é jogar acelerado, né? Nem assim eu consegui, não tive paciência. Mas, fugindo do assunto, qual foi a sua evolução melhor nesse Digimon? A melhor evolução? Caramba, não lembro. Eu acho que eu sonhava em conseguir um Greymon, mas eu nunca consegui. Eu consegui um Greymon uma vez, que ele virou um Meta Greymon, e ficou 5 minutos, aí ele morreu. E depois eu consegui um Greymon que virou o Meta do Nemon, cara. E, cara, puta, o Digimon forte, velho. Isso que era mais bizarro, né? Se tinha um Digimon nada a ver, ele evoluía pra um Digimon nada a ver também. Tipo, o Koromon, que é a pré-evolução do Greymon e do Agumon, do nada ele vai e vira o Gabumon, que nada a ver com ele. Exato, é uma loucura muito grande isso aí. Eu cheguei a conseguir também um Metal Greymon também. Ele era forte pra caramba, era muito louco. Inver de vocês, hein? É, eu consegui fazer o meu Gabumon, não, Agumon, né? Eu fiz o meu Agumon uma vez virar um Drimogemon, pra você ter ideia. Que que é isso? Nem sei o Digimon. Cara, Drimogemon, cara, nada a ver, cara. Vai tá ali o link no poste? É que, ah, eu acho que eu já sei. Vou chutar antes se você mandar aqui. Eu acho que é aquele lá que tem uma, tipo, um negócio na frente do nariz, assim, uma britadeira, sei lá o que. É, no nariz e nas mãos ele tinha. Ah, esse mesmo. Sabia, sabia, cara. Eu ficava com medo na... Quando o seu Digimon morria, eu ficava com medo, porque ele fazia uma música tenebrosa lá de terror e o seu Digimon desmanchava na sua frente, a moto tenso. Me virava dados. Eu assustava o meu irmão quando, em algumas partes da semana, você conseguia falar com os Digimon que pediam as cartinhas e eles faziam um barulhinho, tipo, non, 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 um barulhinho assim. Meu irmão tinha medo desse barulhinho. Era um jogo meio duplo escuro mesmo, meio dark. Vamos pra próxima, então? Vamos lá. Pit Heine, da Bethesda, disse que streaming tem potencial, mas não substituirá PCs e consoles de mesa. E aí eu digo pra você, ava, é mesmo? Eu vou encher esse cara de razão, porque ele é o Capitão Óbvio, hein? E com certeza vai acontecer isso. Porque eu não acredito no potencial do streaming. Ainda mais no Brasil. Deixando aquela síndrome de vira-lata que a gente tem de lado, né? Mas a gente não tem internet suficiente, muito menos o ping. Eu acho interessante a confusão que as pessoas fazem ao dizer que, ah, não, porque funciona o streaming, nossa, tem internet boa, tem 100 mega, não sei o quê. E, na verdade, não tem nada a ver, né? Porque uma coisa é você fazer streaming de vídeo assistindo e outra coisa é você interagir com esse streaming em tempo real, né? No próprio comentário de YouTube, a gente tem um exemplo de que isso aí tem um delay enorme, né? No streaming também, na verdade, você faz stream no YouTube e tem um, dois minutos de delay, então não tem como, cara. Não tem como. Sim, senhor. Mas isso aí eu acho que depende, ele tá falando mesmo por causa dessa nova vertente que a Google, né, tá lançando o seu console, né, que é baseado em stream, que você, na verdade, vai jogar um jogo lá no computador que tá lá nos Estados Unidos ou na China, lá do lado do Jason, né? No meu país, né? E, tipo, tem um delay de movimento ali, de resposta, na verdade, mas é meio que pequeno, cara, mas como tá indo a própria tecnologia, até do nosso próprio país, eu acho que, cara, é uma tecnologia que pode vir ali pra agregar muita coisa. Ah, sim. Porque eu, exatamente agora, eu estou morando no interior do Mato Grosso do Sul e eu estou com uma internet de fibra de 50 mega na minha casa, cara, que é tipo uma coisa que é muito fora do que eu já pensava antigamente. Antes eu tinha uma banda larga de 15 mega lá na capital e só que meu upload era uma merda e meu download era uma merda e a fibra, ela tá vindo pra suprir essas necessidades de informação que a gente tem no país e eu acho que nos próximos cinco anos, assim, mais ou menos, pelo menos nas principais cidades ali, a gente vai ter uma internet boa que vai poder suprir essa necessidade do streaming na parte de jogos, até que o console do Google, que eu não lembro o nome agora... É o Stadia? É o Stadia, é isso. Eu acho que ele vai funcionar muito bem porque ele vai sair o ano que vem só aqui no país e dependendo do lugar que você tá e da conexão que você tem, eu acho que vai suprir essa necessidade de dados ali da internet. Eu duvido muito. Cara, eu não sei, eu vou perguntar pra você, qual é a internet que você tem agora na sua casa? Eu tenho uma fibra de uma empresa que ela vive vidas. Que não patrocina a gente? Que não patrocina a gente e por isso que eu não vou falar o nome dela aqui e a internet é absolutamente rápida, o ping é, sei lá, bem baixo, mas não é baixo o suficiente pra interagir, né, cara? Até porque, eu não sei se você já brincou com esse tipo de coisa, mas faz o teste aí e tenta fazer streaming de jogo local, cara. É isso que eu ia falar. Você vai ver lag local, cara. Então como é que você vai fazer pela internet sem ter lag? Não tem como, cara. Exatamente isso que eu ia falar, como eu falei nos outros episódios aqui do nosso podcast, o único streaming que eu sei que funciona mesmo bem é o streaming local aqui em casa. Do meu computador pro meu TV Box Android lá na sala. O delay que fica é cerca de 20 milissegundos. Isso aí você consegue jogar perfeitamente. Mas você também não pode aumentar muito a taxa de qualidade do KBPS, eu acho que fala, a qualidade dela. Sim. Você pode até deixar em 1080p, mas a qualidade você tem que deixar um pouquinho pixelizada. É, mas isso é agora, em 2019, tipo, um momento bosta que a gente tá no nosso país que sempre é uma bosta atrasada. Não, mas a gente tá falando de conexão local, cara. Em conexão local, o Brasil tá pau a pau com os Estados Unidos. Não tem nada de diferente, não. Cara, eu acho que em termos de tecnologia a gente não tá pau a pau ainda não, cara. Ué, o que você acha? Que lá tem um cabo barra um milhão? Porque aqui a gente tem 10 barra 100 barra mil. É, me fala qual que é o seu cabo de rede, por exemplo, aí na sua casa agora. Qual que é? Tem um CAT 5 aqui. Ah, e você tem um... você poderia tá com... eu esqueci agora, o RJ45... é 45 ou é 10? É 45. É 45. Podia tá com o RJ45 nível 6, por exemplo. Você não tem um RJ45 nível 6 na sua casa, porque tipo, é caro. Sim, mas a diferença... é, mas a diferença que vai dar não vale a pena não, cara. É, vale é vale. Cara, tipo, quanto mais caro, melhor. Mas só que é caro, né? Você pegar um metro de cabo RJ nível 6 ali, do que um cabo azul que todo mundo tem na sua casa ali, um nível 4, nível 3. Pô, mas nem precisa ir montar um longe assim, por exemplo, ó, vou falar a minha configuração. A minha TV Box lá na sala tá ligada através do cabo mesmo, o RJ45, padrãozinho. Provavelmente CAT 5. Sei lá, não entendo nada de cabo. Cabo pra mim é um cabo, tá ligado? Através do cabo no meu roteador. E o meu computador tá ligado na minha rede Wi-Fi aqui, local de casa, obviamente, através dos 5 GHz. E o meu roteador, ele suporta 5 GHz, que é o recomendado pra fazer o streaming local de jogos através do aplicativo chamado Moonlight. E o Moonlight, ele usa a sua placa de vídeo, NVIDIA, né? Exclusivo da NVIDIA. Ele usa a sua placa de vídeo pra fazer o streaming lá pra minha TV Box. Então, por isso que ele fica bom, entendeu? Porque através do aplicativo, por exemplo, da própria Steam, ele usa o software, o poder do software. Então, não fica tão bom quanto o Moonlight, que ele usa a placa de vídeo pra fazer. Então, a gente não precisa ir tão longe assim, ligar tudo a cabo e tudo mais. Só ter um roteador de 5 GHz e fazer o streaming local dá de boa. É, mas isso no local, né? Então, a treta é essa. Tipo, no local, dá de boa você reduzindo a qualidade. No local. É. Usando todas as recomendações, com processamento gráfico da placa, usando 5 GHz. Então, sim, o top do top dos recomendados funciona no local com qualidade reduzida. Então, agora você imagina isso daí remoto, com um ping de 100 milissegundos. Ah, não. Google Stage e companhia, eu tô um pouco me lixando. Nem tô botando fé. É, mas só que você tem que ver também onde tá o servidor local, o servidor... Tudo essas coisas, né? Ah, se tiver na rua de casa, vai continuar lendo. Se a gente usar um Stage aqui pra conectar num servidor lá, nos Estados Unidos, é uma coisa. Mas o cara que tá ali nos Estados Unidos pra conectar num servidor lá nos Estados Unidos, é outra coisa, não é? Ah, com certeza. Ping bem menor, né? Sim, sim, claro. Mas eu ainda fico o pé atrás, cara, de verdade. Tipo o Curupira? Tipo o Curupira. Pé pra trás. O Brasil é um país muito não amigável com as tecnologias, digamos assim, né? Na verdade, com tudo, né? Porque eles querem meter imposto em tudo, daí acaba danificando o próprio consumidor. Isso aí, Brasil, só pra quem quer viver no modo expert. É, no modo hard, né? É tipo jogar Dark Souls. É, cara, mas assim, o Jason não mencionou síndrome de vira-lata e tal, eu acho que nem isso, cara. Eu acho que nos próprios Estados Unidos eles vão ter dificuldade com esse tipo de tecnologia. Inclusive, todas as tentativas que foram feitas antes desse tipo de jogatina, né? De jogar v-stream e tal, não deram certo por razões técnicas, inclusive nos Estados Unidos. Então não é porque, lógico que aqui vai ser muito pior, né? Se lá vai ser ruim, aqui vai ser impossível. Mas não é porque é Brasil, que é uma bosta, não é só por isso, né? Eu acho que, no geral, no mundo todo, isso aí não tem como dar muito certo, não. É, a gente só vai descobrir agora em novembro, né? Que é quando vai sair o estéreo, que a gente vai ver pela primeira vez esse processo sendo executado na sua máxima capacidade, né? É, eu acho difícil a gente ter uma informação real, pra ser honesto, cara. Porque o jornalista vai falar bem do negócio mesmo funcionando mal, né? É, mas tem os youtubers, né? É, então a gente vai ter que pegar os youtubers desconhecidos, porque os conhecidos também vão ser pagos pra falar bem. Nada, eu testo aqui em casa, falo pra vocês. Obrigado, Jason. Pra você ter ideia, tem um amigo meu que vai vir da Europa agora, no final do ano, e eu tô pensando em pedir pra ele trazer um estéreo, mas eu tô com medo dele trazer e não funcionar aqui ainda. É muito provável. Peraí, mas o estéreo não é só o controlinho? Mas é que é o seguinte, agora, em novembro, ele vai sair pra oito países. Ah, tá. E ele vai poder trazer, né? Porque ele tá num país desses que vai sair, só que eu tenho medo dele trazer e não funcionar, entendeu? Mesmo ele comprando lá, no país onde funciona, ele traz pra cá e não funciona aqui, por causa de, sei lá, IP, alguma coisa do tipo. Entendi, é, vai ter que se arriscar. É, eu já falei pra trás, traz um Samsung S10 aí pra mim. Ah, mas é, a ideia é que o stade vai rodar num Chrome, tá ligado? Então, pô, assina um negócio e testa no computador. Exatamente, por isso que eu falei. E se não funcionar? Aí eu vou ter que pegar e fazer uma VPN aqui pra poder funcionar, por causa da IP e tal? Não, mas é daí que você não vai conseguir jogar mesmo, que eu pingo na VPN e vai ser, ó, uma bosta. Então, então, esse é meu medo. Vai jogar no PowerPoint. O cara vai jogar muito, igual eu jogava com um Duron 750 MHz. Dois FPS. Isso aí, então, vamos, próxima notícia, então. Para dia 17 de outubro, teremos um remake de Harvest Moon Story of Seasons Friends of Mineral Town, saindo para o Switch. Gente, sabe o que é mais engraçado? Que pra mim o Mineral Town, que era um dos principais jogos ali da Switch, se eu não me engano, acho que é do... GBA, né? Não, é do Play, não é? Não, não, o Friends of Mineral Town é do Game Boy Advance. Ele é baseado no Back to Nature do Playstation 1. Isso, exatamente, é do Back to Nature. É. Pra mim, o Back to Nature, ele é um dos melhores jogos da série do Harvest Moon, cara. Ah, sim, eu também concordo. Ele teve mais uma outra versão depois que saiu para o Nintendo 64, também que era legal, mas, cara, o... Cara, eu sou fascinado no Harvest Moon e eu joguei o... Você gosta de cuidar das vaquinhas? Joguei demais aquela versão do Super Nintendo lá, depois joguei as do Game Boy Color, mas a Back to Nature do Play 1, cara. Infelizmente, né, o Harvest Moon, ele saiu, acabou saindo para três vertentes, né? Ele virou o Star of Seasons, que é o mais, entre aspas, né? É o mais... É o mais fiel, né? É o mais fiel ao que era o Harvest Moon e tem mais umas outras duas versões que eu não lembro exatamente o nome agora, que eles pegaram... colocaram uma pegada de RPG no meio e coisas do tipo. Infelizmente, cara, por conta desse... tudo isso que aconteceu, eu não sei o que foi que aconteceu. Uma vez eu li uma história sobre isso, mas só que meio que se desmentelou por causa da Ananatsu, né? Ananatsu? Como é o nome da empresa? É Natsumi. Natsumi, isso. Ih, sou Natsumi. Já fiz muito esse jogo aí no Super Nintendo. Saiu, tipo, saiu vários criadores originais do Harvest Moon pra cada lado e cada um foi criando o seu próprio Harvest Moon. e ele não ficou mais a mesma essência do que era antes, cara, porque antes era uma essência de um jogo... Cara, que era basicamente você viver uma vida e criar da sua fazenda e tentar casar com alguém e era tipo isso, cara. Pelo menos no jogo, né? É, pelo menos no jogo, né? Graças a Goku eu consegui casar com alguém, mas não sei como é que ela me aguenta, né? Não, pra você ter uma noção, quando eu era criança, meu sonho era ter uma fazenda por causa do Harvest Moon. Coisa besta de criança, né? Depois eu cresci, comecei a capinar mato aqui em casa e eu vi que não é uma boa ideia, não. Mudou de ideia rapidinho. Era legal no videogame, né? No Harvest Moon, porque você podia upar suas ferramentas, cortar vários gramas de uma vez, apertava um botão, cortava a graminha, né? Girava, assim. Vai fazendo a vida real pra você ver. É, mano, esse jogo aí tá com uma cara de pokémon, parece até que é a mesma engine, não é, né? Mas parece. Parece muito mesmo. O que eu achei legal é que esse jogo é tipo um enredo da história, né? Que você passou parte da sua infância lá em Mineral Town, né? Que é essa cidade, que saiu vários jogos dessa cidade de Mineral Town, né? E você retorna a essa fazenda como adulto, né? Ah, né? Cara, é muito interessante, cara. Eu quero muito jogar esse jogo, muito, muito mesmo. Vai ter que comprar um suitão. Suitão da massa! Já tô preparando aí um suitão desbloqueado aí pra nós comprar. Aô, pirateiro safado! Tamo junto, hein? É, só porque tá caro, porque a Nintendo sai do país, né, cara? Vou pagar 300 pau num jogo? Ah, não dá, não dá. Jogo que nem é First Party, né? Nem no First Party eu vou pagar 300. Ah, eu também não. Tá aí o Mario Kart até hoje, deluxe aí do Switch, 250 reais, lançado há dois anos. Eu tenho outro amigo, além de vocês, que ama muito Harvest Moon, jogou muito também e sabe tudo do Super Nintendo. Então, eu deixo aqui um abraço para o Ramon. Abraço aí, Ramon! Outro abraço. E um abraço também pra Mio, né, que grava com a gente, que de vez em quando, que ela é louca por Harvest Moon. Mais especificamente pelo Story of Seasons. Abraço pra ela também. Não conheço, mas infelizmente ela gosta da pior franquia do Harvest Moon. Ah, não. Que isso, cara? É a melhor franquia do Harvest Moon hoje em dia? Não, não é a melhor franquia, mas vamos falar que é. Só pra não perder a amizade. É. Qual que é a melhor, então? Fala aí, só pra gente tirar a sua opinião. Pô, é Mineral Town, pô, é a melhor franquia. Por isso que vai ser um remake do jogo ali pro suitão. Ah, não, pô, Mineral Town é um jogo, eu tô falando da franquia. Tem o Story of Seasons, tem o Harvest Moon. Ah, tá só falando dos jogos separados. Que confusão isso aí também, né? Nossa, que confusão. Vamos considerar só o Story of Seasons e ponto final, acabou. Que é o melhor de todos. Não, quer dizer, é o Mineral Town. O cara já tá confuso aí. Vamos pra próxima dia. Tá aí muito nome, muito jogo. É muito jogo. É, muita vaca, muita cabra. Não, não tem cabra, tem? Tem? Não sei, eu tô chutando aí. Tem galinha, galinha tem. Eu dava o nome pros animais, o pessoal que estudava comigo na escola. Acediava todo mundo, né? As meninas davam o nome das galinhas. Machista! Fica piadinha aí, machista. Tá ok? Isso aí, tá ok? Próxima notícia. E mais uma notícia do Cuphead, mais um programa com uma notícia do Cuphead. A Netflix anunciou que vai lançar um desenho baseado no Cuphead. Vai se chamar The Cuphead Show. Pra quem não sabe, Cuphead é aquele joguinho da xícara, que era exclusivo de computador. E Xbox One, se é que a gente pode chamar isso de exclusivo. E depois foi fornecido pro suitão na massa também. E na minha opinião, quando você tem um, por exemplo, a gente teve vários filmes, animações, né? Por exemplo, o Shrek. Eu acho que o Shrek teve desenhinho também dele pra serviços de streaming também. Vários animações 3D fechadinhas, como o filme. Depois elas acabam se tornando uma série de serviços de streaming e fica tudo cagado. Não sei vocês, vocês já assistiram alguma coisa assim? Cara, tem um desenho da Netflix. Eu assisto, vou até confessar aqui, eu acho que eu nunca falei pra ninguém sobre isso, mas eu... Nem pra sua esposa. Não, ela sabe. Minha esposa, ela sabe. Eu tenho um problema psicológico. Não é sério mesmo. Eu tenho um problema que eu preciso estar sempre ocupando minha mente pra mim não pensar em coisas ruins e tal. E eu uso muito o Netflix pra isso, pra dormir, porque eu não consigo dormir só, tipo, que nem as pessoas normais, elas deitam e dormem, né? Você tem insônia? É, eu tenho insônia, eu tenho vários problemas psiquiátricos, na verdade. Era psicológico agora há pouco, eu era psiquiátrico. Tá evoluindo o problema. Tá evoluindo. Mas, assim, eu assisto muito desenhos escrotos da Netflix pra poder dormir, né? Por exemplo, o Bob Esponjas tinha as quatro temporadas que tinha lá. O Bob Esponjas não é escroto não, cara. É legal, pô, não fala assim no Bob Esponjas, não. Tinha quatro temporadas, agora tem duas só. E eu assisto mais uns outros desenhos e um deles é o Nossa Casa, Nosso Lar, alguma coisa assim. Que é um desenho de uma menininha afrodescendente lá que ela conhece um alienígena lá e eles salvam a terra de um outro ataque alienígena. E depois eles lançaram um desenho exclusivo na Netflix chamado Nosso Lar. Ah, era um filme e virou desenho depois, desenho temporadas. Isso, que é bem isso que você falou. Eu já assisti acho que umas quatro, cinco vezes, todas as temporadas, são quatro, eu acho, temporadas que tem lá. E, cara, mas só que eu não conheço o Cuphead em si. Eu conheço todo o desenvolvimento deles, assim. A parte que eles lançaram lá na E3 e foi tipo uma barbunga lá e tal. E a galera curtiu e toda aquela pegada Disney dos anos 80 ali, anos 70 e tal. Acho que até antes, né? 50, eu acho. É, que lembra muito aquele primeiro Mickey, né? Daquele do... Aham, igualzinho. O primeiro desenho do Mickey que ele tá num barquinho lá e tal. É. E o que, tipo, pra mim, que eu achei interessante isso, porque é o seguinte, eu, além de ser sound designer, né? Ah, é? Interessante. Eu também trabalho com jogos, né? Já tem algum tempo, já que a gente já lancei alguns jogos e tal. E tem um jogo novo que vai sair agora pro Xbox One. Você tem um jogo que vai ser pro Xbox One? Isso, exatamente. Cara, revelação aqui, hein? E, cara, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi essa notícia, eu já tinha visto antes já. Porque, tipo, eu tô vendo os caras que trabalharam num projeto deles, assim, e conseguiram levar pra frente. E foi, tipo, um sucesso gigantesco. Que foi mais de 4 milhões de cópias, se não me engano, que vendeu esse jogo. E agora, cara, o produto deles vai virar um desenho, cara. Imagina, tipo, qual que é a felicidade da pessoa que fez um jogo ali, um cara indie, que fez um jogo e vai virar um desenho, velho? Isso é muita emoção pra uma pessoa, cara. E eu penso pra mim, assim, cara, imagina o meu projeto, meu jogo virar um desenho, cara, que vai ser na Netflix, cara. Isso deve ser muita emoção. Eu acho que a última vez que aconteceu isso, salvo engano, foi a época do Sonic e Mega Man, né? Isso, lá nos anos 90, né, cara? Que foi Sonic, Mega Man, Mario... Muita coisa saiu, assim, pra desenho. Só que, tipo, cara, isso aqui é uma coisa, pra você pensar, é uma coisa indie, cara. É uns caras que tá, tipo, sei lá, dentro do porão, sei lá, enfiado dentro do quarto. Tipo, a vida dos caras é esse projeto e esse projeto vai virar uma coisa muito maior. E só de pensar nisso, imagina a grana que esses caras vão ganhar. Imagina quantas casas de meninas programadoras vão poder fechar. É que é Friends of Fame, né? Tá certo. O Cuphead, inclusive, ele é um jogo excelente também. Difícil pra falar. Difícil. É, falando em Donkey Kong Counter Returns aí, ó, tá aí o Cuphead pra fazer a ligação. Não chega nem aos pés o Donkey Kong do Cuphead na dificuldade, cara. Ah, não chega mesmo. Você já jogou o Cuphead, né, pelo jeito? Não, tipo, eu joguei bem pouquinho, assim. Muita pouca coisa, eu achei ele muito difícil, aí nem tentei jogar mais. Você tenta jogar ele no fácil, né? É impossível também. Não é fácil aquilo. Ah, mas foi no fácil que eu tenho feito. Foi no fácil, então você me entende. E as técnicas de animação desse desenho aí vão ser diferentes das utilizadas no jogo, hein? Pra quem ficou animado, a animação vai ser diferente. Ih, espero que não seja inferior, hein? É, então, tá com cara de que vai ser assim, cara. É, o medo é isso, né, cara? O medo é que tudo que sai do videogame caga, né? Quando é pra outra mídia, né? É, porque isso aí é interessante. Se esse caminho funcionar nesse jogo, é interessante porque é um caminho contrário do que se vê normalmente, né? Normalmente os desenhos que viram videogame. Mas quando sair esse Cuphead no Netflix, eu vou lá reativar a assinatura do Netflix, que tá adormecida desde 2012. Eu vou reativar só pra assistir ele, porque eu adoro prestigiar desenhos novos. E eu sou o tipo de pessoa que assiste muito mais desenho do que filme. Muito bom. Próxima notícia, então. Lucas, a impressão minha é que você tá lendo um texto. Eu tô lendo um texto. Nem pareceu. Caramba, nada a ver esse Turak aqui, cara. Eu achei que... Não, você pensa no Turak, você lembra lá do Nintendo 64, mano. Lógico, né, mano? Tira em dinossauro e tudo mais. FPS, se é o Indião lá. Mortal de Costa. É isso aí. Nada a ver, mano. Nada a ver. Vai ser um jogo fofinho, com visão isométrica. Pra qual console que vai sair? Vai ser pra Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Porque o Nintendo Switch aguenta gráfico assim, né? Pelo menos isso, né? Pessoal que gosta do Nintendo Switch vai querer apedrejar a gente aí. Parar com essas graças aí. Mas o jogo foi... Mas tem que falar que o jogo foi confirmado só pra PC por enquanto. Ah, é? É. Não, mas... Olha, será que ele vai ser multiplayer, co-op? Tem tudo pra ser. É, tem que ser, né, cara? Pra dar uma atração maior aí. Porque se fosse simplesinho assim, só single player, putz, aí ia zoadinho, né? É, porque pelo trailer tem tudo pra ser multiplayer, hein? Não tem desculpa, não. Eu fiquei muito decepcionado com esse trailer do Turak, cara. Porque eu lembro a primeira vez que eu cheguei no Nintendo 64, pra mim era, tipo, a realidade, sabe? É, cara, é um jogo marcante demais no 64. E vendo esse trailerzinho aqui, pelo amor de Deus, cara, dá uma vontade de chorar, cara. Ah, é uma nova proposta, né? Eu acho que, pra mim, é válido, né? Mas, realmente, quem gosta dos Turak e originais vai ficar com raiva mesmo. Não tira razão. Repete de novo o nome do jogo? É o Turak. Nossa, pra ver como é que falaram na China, né? Porque no Brasil é Turak. Ah, não, quando eu era criança eu falava Turak, né? E aí, próxima notícia? É, acho que não tem muita coisa pra falar. Próxima notícia, então. Novas imagens Dragon Ball Z Kakarot, ou Kakarot, é um novo jogo da série. Mostra Hadithis, Nappa e Vegeta. Cara, eu vou falar uma coisa muito impressionante sobre esse jogo. Ele me lembra muito aquele jogo de Play 2, o Modokai e Tenkaichi. Ah, lembra qual jogo Dragon Ball, né? Lembra todos os jogos de Dragon Ball. Não, não é todos, porque se você for pegar os jogos do Super Nintendo, ele era 2D e tal, tinha aquela pegadinha assim. Só que depois que veio o Dragon Ball FighterZ lá, cara, eu achei que foi um jogo revolucionário pra mim. Foi o melhor jogo de Dragon Ball até hoje. É o Dragon Ball FighterZ. Concordo plenamente. Eu achei que eles iam vir nessa pegada mais 2D ali, de luta 2D e tal. Aí eles lançaram esse jogo aqui em 3D de novo e tal. E eu, cara, tô cansado, cara, desse jogo em 3D de luta, cara. Pra mim, jogo tem que ser, de luta tem que ser em 2D, cara. Tem que ser Street Fighter, tem que ser Mortal Kombat, apesar que tem os Mortal Kombat cagados lá em 3D lá, né? No 64 e coisa do tipo. Mas luta tem que ser em 3D. E eu acho que a Bandai Namco, né? Que ela tem detentora do nome da Dragon Ball Z, eu acho que ela tinha que investir mais nesse tipo de jogo de luta em 2D. Até porque o maior evento de luta de jogos, né? Que é a Evo, eles usam, eles preferem mais esse tipo de jogo, né? Até os profissionais preferem mais esse tipo de jogo porque é mais equilibrado e tal. E, pô, eles acertaram num jogo, acabaram de acertar num jogo e vão lançar um outro jogo agora em 3D, cara. E toda essa visão, cara. Ah, cara, eu concordo com você, mas eu vou te dar uma outra visão. Eu acho que, por conta desse jogo ser uma reconstituição da história, ele ficaria muito simples e básico se ele fosse um jogo de luta em 2D. Então, imagina a situação que você tem que sacrificar o Goku, por exemplo, porque na história ele morre, então se você quiser fazer 100% no jogo, você tem que se matar, entre aspas, né? Imagina daí você fazer isso em 2D, ia ficar muito sem graça. Então, em 3D você tem algumas dinâmicas diferentes que você pode aplicar nesse tipo de situação, né? Então, embora eu goste mais de jogo de luta 2D, eu acho que, pela proposta do jogo, tem que ser em 3D mesmo. É, sem falar que esses Dragon Ball... Vou falar Dragon Ball aí de novo. Sem falar que esses Dragon Ball aí, 3D, eles têm mais uma pegada à exploração também, quando você não tá em luta, né? Eu acho que é super válido a gente ter duas vertentes do Dragon Ball. Igual essa aí que vocês gostam bastante, que eu também gosto do Dragon Ball Fighters. Podia ter uma vertente só de Dragon Ball 2D e essa vertente também de Dragon Ball 3D. Eu acho bem válido. E esse jogo aí vai ser uma exclusividade reversa, hein? Do Switch? Exato. É normal, né? É o Dragon Ball Z Kakarot? É. É, uma exclusividade reversa do Switch. Não, Playstation, Xbox e PC. Exato. Exclusividade reversa. Ah, tá, entendi a reversa que você tá falando. Ah, sim. Ah, mas o que eu... Cara, o pior é que, além deles lançar... Tipo, eu gosto da história... Cara, Dragon Ball, cara, quem não nasceu nos anos 90 ali, ou pelo menos não viveu nos anos 90, não guarda Dragon Ball, cara, eu não sei. Não tem caráter. É, o ruim que esse jogo nem online vai ter, ele é só de história. Não, ele é de um jogador só, cara. Caramba. Eu não sei, cara, o que a Bandai tá pensando, cara, porque... E eu vou comprar. É, provavelmente eu vou jogar também, né, porque Dragon Ball, né, mas... O famoso nós é trouxa. Eu vou esperar sair no Game Pass. O Voodoo Kai tem Kaixi, cara, nossa, eu joguei demais aquele jogo lá. Eu fiz campeonato em evento de anime, pra você ter ideia. Caramba, foi bem fundo, hein. E provavelmente esse jogo vai ser a mesma coisa, eu vou jogar muito e tal, mas só que eu preferia que ele seguisse mais na vertente pra jogos que hoje em dia a galera mais quer, que é jogos pra se desafiar contra outros jogadores, né, contra outras pessoas. E infelizmente eles não estão seguindo essa vertente. Peraí, você falou do Dragon Ball Budokai tem Kaixi, mas você tá falando do Budokai tem Kaixi ou só do Budokai? É, eu não lembro agora, era Budokai tem Kaixi 1 e 2, não era? É que o Budokai, ele é o Dragon Ball como se fosse o Fighter Z, só que você consegue ter a movimentação de profundidade do cenário, você consegue ir pra trás e pra frente no cenário. Já o Budokai tem Kaixi, é como se fosse o Dragon Ball mais novo, tipo aquele Xenoverse, sabe, tem a movimentação 3D total. É, o Budokai tem Kaixi 1 e o Budokai tem Kaixi 2. Então você gosta do Dragon Ball 3D. Não, é o 3D que eu tô falando, tipo, era legal, mas não é o que é o Fighter Z hoje. Ah, é verdade, depois que você conheceu o Fighter Z, você não gosta mais dele, é isso? Não, não é que depois que eu conheci o Fighter Z, que eu já, tipo assim, era o que tinha. É, realmente. Era o que tinha pra jogar. Que depois saiu o Xenoverse, que nem cheguei perto. É legal. Um lixo? Não, não fala assim. E depois saiu o Fighter Z. Xenoverse é um lixo. Não é um lixo. Você não soube jogar, isso é verdade. Você não soube me amar, Jay. E o Akira Toriyama falou aí que o jogo vai seguir o roteiro do mangá, mas ele também, ao mesmo tempo, falou que a gente vai ter histórias inéditas que nunca foram apresentadas. Dele ser. Na minha opinião, é um eufemismo safado pra fillers e enrolação aí, e um monte de minigame feito pra aumentar o tempo de gameplay. Vender, é isso aí. É pra vender. Eu não canso de revisitar a história do Dragon Ball, essa que é a verdade. Por que será que a gente gosta tanto de Dragon Ball, né, cara? Porque Dragon Ball é Dragon Ball, né, cara? Mas tem que ser mais específico, é Dragon Ball Z. Ah, é? Porque, tipo, a melhor história de toda a franquia do Dragon Ball, né, Dragon Ball, o Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, a Z é a melhor franquia que tem. Sem dúvida nenhuma. A Z1 ou a Z2? As duas, na verdade, né? A Z1 é a mais forte, né, que é a do Freezer e tal. Saga Freezer é maravilhosa. Do Freezer. E a Z2 é legal porque dá aquela amplificada no próprio anime, né? É, todo mundo vira Super Saiyajin, né? Até a Videl vira Super Saiyajin. Ah, não. O mais engraçado é que, tipo, o GT nunca é mencionado nos jogos, né, cara? Ninguém liga pro GT. Pô, eu gosto do GT. Eu queria que tivesse o jogo do GT sim, embora já tenha o do PS1, mas é uma bosta. Ah, aquele Final Bolt lá, aquele poligonal lá. Meu Deus, cara, naquela época eu jogava muito. Eu fui jogar hoje, meu Deus, cara. Que jogo horrível. Eu já achava ruim na época, hoje em dia, então. Eu achava legal na época. Nossa, hoje eu olho que negócio tudo travado, rodando a 5 FPS. O GT é tão ruim que ele não entra no universo do Super, né? Ele é no universo paralelo, que depois ele entra no Heroes, né? Excluir o GT aí, né, mano? Foi ignorado com sucesso. Isso aí, então. Dragon Ball, todo mundo sabe o que é Dragon Ball. Dragon Ball é maravilhoso. Vamos pra próxima notícia? E a próxima notícia é que a Nintendo confirmou o Nintendo Switch Lite, que muita gente estava ouvindo rumores durante meses e meses, e vai chegar às lojas em setembro. E a Nintendo também afirmou que o portátil não vai ser substituto do 3DS. Será? Será-se? Será-se? Vocês acham que o 3DS vai morrer agora com a chegada do Switch Lite, que é exclusivamente portátil? Eu acho que a Nintendo já matou o 3DS no Switch, porque o Switch é um híbrido, né? Ele é um console de mesa e um console portátil, mas essa chegada do Nintendo Switch Lite é até interessante pra empresa, se você for pensar como empresa, porque é mais uma opção que eles vão lançar, é mais uma opção que o consumidor pode adquirir e é uma sacada genial deles, porque eles vão, tipo, lançar um outro console um pouco mais barato, não no Brasil. É, com certeza não. Mas é um console mais barato e como o relato de um amigo meu aqui do Brasil falou, ele tem um Switch e ele falou que ele vai comprar um Switch Lite pro filho dele, porque o filho dele não joga na TV, o filho dele só joga no console. Além dele ter um New 3DS, ele tem um 3DS, ele tem um 2DS, que o filho dele joga no 2DS. E, cara, é um... Tipo, pra criança é uma coisa legal, você compra um Switch Lite, dá pra criança, a criança se diverte ali jogando, é um celularzinho que ela vai jogar. É um celularzinho. O pessoal vai ficar bravo, hein? É, é um celular, cara, é um tablet ali que a pessoa vai jogar, porque ele não vai ter todas as funções do Switch, né, porque não tem as funções de movimento, não tem muita coisa do tipo. É um tablet, né, não é um NVIDIA Shield, mas é um tablet. É um Switch piorado, né? É, é um Switch piorado ali pra... É, é mais pra criança mesmo, não é pra quem é consumidor mesmo de videogame, mas é mais uma opção, né, que eles vão dar. E, infelizmente, eles já mataram o Switch e dessa vez eles só estão jogando a terra por cima só. Não, pera, mataram o 3DS, né? O 3DS, isso, né? Mataram o 3DS. Mataram o Switch, mano. Imagina matar o Switch. É, eles só estão jogando a terra por cima do 3DS agora. E, tipo, eu só compro o console da Nintendo, né, os portais da Nintendo quando sai um Pokémon, e agora vai sair um Pokémon agora nesse final de ano, e provavelmente eu vou comprar um Switch, mas não vou comprar o Lite. Faz bem. É, cara, eu na verdade não entendi, porque não faz sentido um videogame piorado. A Sony e a Nintendo, Nintendo não, a Sony e a Microsoft trabalham com upgrades e a Nintendo fica nessa loucura aí de piorar os videogames dela. Não faz sentido isso aí. Como não faz sentido, cara? Imagina você, você é um empresário, você tem um produto seu, aí seu produto vende pra c***, que nem o Switch vende. Porque muita gente fala, ah, não, o Switch, o Switch... Cara, o Switch vende, mano. A Nintendo tá aí desde a época dos samurais lá, que eles vendiam cartinha lá, cara. Samurais. É, mas é verdade, eles vendiam jogo de tabuleiro na época, cara. Não, peraí, peraí, peraí. Você vai fazer mesmo o argumento que eu tô achando que você vai fazer? Que os caras têm lógica só porque vai vender? É isso mesmo? Mas é, cara, dinheiro, cara, eles não são consumidores, eles não são você, eles são uma empresa. E se eles vão lançar um produto que vai acabar vendendo, você acha que não quer mais dinheiro? Imagina se você tivesse muito dinheiro pra ter muita coisa na vida, você não ia querer lançar? Bom, primeiro que não é porque vai vender muito que é bom, deixar isso claro, né? Eu não tô falando que é bom pro consumidor, eu tô falando que é bom como empresa, como empresário, entendeu? Ah, tá, mas aí o que a gente tá falando não é disso, né? Ok, cara, se a Nintendo, escrever a Nintendo uma banana e vender por 100 dólares, as pessoas compram, não é questão disso. Isso aí é óbvio, é natural, todo mundo sabe disso. Mas esse console não faz sentido, essa é a parada. A Nintendo fica estragando os produtos dela, cara, não faz sentido isso aí. E as pessoas continuam engolindo essa parada. Mas é o que eu falei pra você, não faz sentido pra você como consumidor, mas faz sentido pra eles como empresa. Ué, mas até onde eu sei, nenhum de nós faz parte dos diretores da Nintendo, né? A gente só vai opinar como consumidor mesmo. É, exatamente, mas só que você tem que pensar num contexto total, né? Não pode ficar só pensando... Link no post aí, o Jason achou uma banana escrita Nintendo. Do Donkey Kong. Já existe faz tempo no Donkey Kong, só vender. Só escrever 100 dólares embaixo e colocar pra vender. É. E vai vender, cara. Pensa como que vai vender, principalmente no Japão, cara. Esse negócio vai vender demais. Uma banana escrita Nintendo? Não, o Switch Lite. Ah, tá. A banana também, talvez, né? Mas falando sobre o Switch Lite, algumas poucas vantagens que eu vi nele. Uma delas é pessoal, né? Que eu gostei das cores dele. Eu achei bacana. Eu sou uma pessoa que é muito fã do iPhone 5C. Eu não gosto de iPhone, mas o iPhone da série 5C eu gosto pra caramba por causa das cores dele. Então essa pra mim é uma vantagem. Pinta o seu Switch. É verdade, né? Comprar uma skin pra ele aqui. Se você for pensar como... Até como consumidor fora do Brasil, ele é uma vantagem pra um pai, digamos assim. Se você é um pai, você tem um filho e tal, e seu filho fica enchendo o saco pra você comprar a porcaria de um videogame. Aí você vai lá na loja. Tem um Switch, tem um Switch Lite. E o Switch Lite custa 100 dólares a menos do que a porcaria do Switch. Você não vai comprar um Switch Lite? Claro que você vai comprar. Cara, mas aí você tá forçando um nicho muito específico pra justificar um console inteiro, cara. Eu acho que não dá pra fazer essa forçação de barra, não. Ah, porque é pra criança, blá, blá, blá. Tipo, ok, cara, mas isso não justifica o console ser pior, tá ligado? Vou falar pra você como é que justifica, porque tem um amigo meu que mora na Suécia agora, e a mãe dele casou com o sueco lá, e ele deu pros filhos dele o PS4 VR. Agora me fala, você compra aí um PS4 VR? Pra mim não. Nem pra mim. Até porque custa 2 mil reais aqui na p*** do nosso país, e é uma porcaria. Mas pra ele custa um troco de pinga, né? Aí que tá a diferença, né? Quando você pensa num montante mundial, até que vale a pena comprar e comprar. Pega a visão. Todos os argumentos pra defender a loucura desse videogame aí são mercadológicos. Então você só tem argumento mercadológico. Até agora, tudo que você falou é mercadológico. Ah, porque lá é mais barato, porque aqui que é muito caro. Não, porque eles vão vender pra caramba, então isso justifica. A questão é, não podia ser um console com os mesmos recursos? Por que que tem que piorar o videogame? Você tá entendendo? Vou fazer o advogado diabo aqui. Eu vou defender o Switch Lite agora, hein? Ixi. A vantagem que eu falei pra vocês do Switch Lite, pra mim, além das cores, né? Que é uma coisa pessoal. É a bateria, a bateria que vai ser um pouquinho melhor. Eu li um lugar aqui que o Zelda Breath of the Wild, por exemplo, dura 3 horas no Switch padrão. No Switch Lite, ele vai durar 4 horas seguidas. É, então, mas isso daí já é relativo à tela com menos brilho e menor tamanho, né? Então, na verdade, é possível que a bateria seja a mesma. Então, não teve melhoria, na verdade. Esse daí, da amperagem da bateria, da potência dela, já não foi revelado, né? E só falaram que vai durar mais, agora, se realmente pode ter esse truquezinho aí que você falou. Só porque a tela é menor, a bateria vai estar consumindo menos. É, e também tem a resistência do console. Ele é mais resistente do que o próprio Switch. Tem vários fatores, né? Que, tipo, entre aspas, né? Vários fatores que melhoram o console, mas não melhora o console, né? É, então, o console piora em 15 funcionalidades e melhora em 3. É. É um downgrade absurdo. É, é que nem eu falei, ele não é um console pra um consumidor mais velho. Ele é um console pra criança, entendeu? É uma versão do videogame que eles já estão lançando agora pra quem quer comprar pro filho ali, que vai acabar derrubando 300 mil vezes no chão, que vai encher o saco porque tá acabando a bateria. Derrubar a videogame apanha. É. E essas coisas. Pra nós, apanha, né? Tipo, lá na Suécia, por exemplo, lá, meu amigo falou lá que uma mãe foi presa porque bateu na filha, cara. Meu Deus, cara. Esse país aí vai se estrumbicar. É, mas é primeiro mundo, né, cara? E a gente tá aqui onde... É, nem vou falar, né? Nem vou comentar como é que é o Brasil, né? Mas então, pra você ver... O cara fica até triste quando começa a chorar no Brasil. É uma tristeza você comparar, tipo, o seu nível de compra num país de terceiro mundo, que é o que a gente tá num outro país maior, né, cara? Então, se você for pensar estrategicamente como um empresário, é uma coisa muito boa. Mas se você for pensar como um jogador do terceiro mundo, que é nóis, cara, é uma porcaria, né? O que eles tão lançando. Mais uma vez, defendendo a última vantagem que eu vi nesse Switch Lite, é também o D-Pad, ó. O direcional em formato de cruzinha, né? Porque pra quem sabe, jogar com aqueles botões lá no lugar do D-Pad, no Switch padrão, é uma porcaria, principalmente jogo de luta. Impossível. É, e isso pode ser citado como uma vantagem, realmente. É uma das poucas vantagens. E outra coisa muito exclusiva que a gente vai falar aqui, que ninguém nunca sabe, que quem inventou o D-Pad foi a Nintendo. É, ninguém sabe disso aí. É, a Nintendo inventou o D-Pad e a Nintendo... A Nintendo inventou o... Como é que é o nome do negocinho ali? O analógico. O analógico, a Nintendo inventou o analógico também. Ela inventou o analógico também? Eu não sabia disso não, eu falei zoando. Nintendo 64 é o primeiro console com o analógico. Não, isso não é verdade. E o Atari? Sim, é o Atari aquilo é analógico? Rapaz. Aquilo é analógico. Duma estaca cravada assim, que se mexer com a mão inteira, é um analógico? Sei lá, pra mim é analógico aquilo. E além disso, pra juntar mais uma notícia aqui do Nintendo Switch, a Nintendo também vai fazer uma nova leva de Switch padrão, né? O Switch que a gente já conhece hoje, com um processador atualizado. Só que ela não vai deixar claro isso em lugar nenhum, né? Na embalagem, no console. Pra que a pessoa não fique com aquele sentimento de que ela tá sendo lesada, levando um console de processador inferior pra casa. É, e o mais engraçado é que já vai ser a terceira leva de Switch já, porque teve a primeira leva, aí teve a segunda, que é a primeira leva desbloqueável, né? Pra quem quiser saber já, poder comprar no Mercado Livre ali e tal, né? A segunda leva não é desbloqueável e a terceira leva que vai vir com o novo processador também não vai ser desbloqueável. Mas, ô Alisson, eu fiquei com uma dúvida aí no que você falou. Como é que a Nintendo lançou o analógico, né? No 64, se o 64 veio depois do Play 1, que tinha controle analógico? Não, o Play 1 não tinha controle analógico. O primeiro... Não tinha? Não, o primeiro controle analógico... Ah, não, tá. O primeiro controle do Play 1 não tinha analógico. Aí o Nintendo 64 saiu com aquele analógico escroto deles que quebra, né? Aquele controle pra quem tem três mãos? É, aí depois... Depois que a Sony lançou o... Como é que é que eles falam? É o... Tem até um nome? DualShock. DualShock Control. Depois eles lançaram o DualShock com o analógico. Mas o primeiro console... O primeiro console com o analógico foi o Nintendo 64. Ah, agora ficou claro. Agora tá certinho. Rapaz, aqui é fliparão de boteco, cara. Não, mas é que tem que trazer a informação aí pro ouvinte também, pô. Tem um controle que ele existiu entre o controle padrão de PlayStation 1 e o DualShock. Que é o Analog Controller. Cadê as informações? Ah, depois eu te mando no post aí. O link no post. É, cara, se você for ver... O primeiro analógico mesmo foi lá no Odyssey, né, cara? Então... Não foi nas máquinas de Pliberama? Não, foi no... Magnavox Odyssey. Odyssey 100. Foi nos patins lá dos anos 70, lá. Se você for ver. Verdade, né? Realmente. Aquelas máquinas de pegar bichinho de pelúcia? É, isso aí. Era lá nos patins. É analógico. Isso aí, então. Próxima notícia? Próxima notícia? Microsoft registrou uma nova patente de controles removíveis para tablets e celulares. É, eu digo para você, ó, aí pega aí, 8-bit-do aí, ó, segura que a bruxa Microsoft está chegando aí e vai jantar vocês. Exatamente. Sem falar que o controle do Xbox One S, para quem não sabe, ele já é compatível através do Bluetooth com o Android. Nativamente compatível, né? Nativamente. Parceria. Até o próprio Google Chrome... Mas é verdade mesmo. Até o próprio Google Chrome no computador teve atualização justamente para suportar no navegador os controles do Xbox One. Ah, é chique. Não só do Xbox One, mas do 360 também, aquele de fiozinho, sabe? É, então. Os caras estão juntos aí, ó. A Microsoft domina, cara. O Bill Gates, cara, desde que ele roubou o mouse lá da IBM, cara, ele está mandando ver em tudo. Mas não foi o Bill Gates que fez isso aí, não, cara. Foi o Steve Jobs. Ah, é, foi o Steve Jobs que roubou o mouse, né? Errou! Errou! O Alisson está manifestando os problemas psicológicos dele aqui. O cara, ele está manifestando duas coisas. O amor ao Bill Gates e o ódio ao Steve Jobs. É, eu esqueci que o Bill Gates, na verdade, só comprou o DOS por um dólar, se eu não me engano. Mas é isso aí mesmo, a gente está... Estamos juntos no amor ao Bill Gates. Esse cara é um cara muito supimpa, né? Não pode falar palavrão, né? Então, é um cara muito supimpa esse cara. Mas, pra mim, cara, a Microsoft é a rainha da acessibilidade dos videogames, hein? Pra mim, é. Todos os sentidos. Cara, o controle do Xbox, ele é superior ao controle da Sony, cara. Sim. Tem gente que fala... Mas de longe. Ah, aqui não sei o que. Cara, o direcional, sendo mais pra baixo, é muito melhor do que o direcional... Oh, sendo mais pra cima, é muito melhor que aquele direcional ali embaixo ali da Sony, cara. Concordo pra caramba. Eu gosto muito mais de controle assimétrico do que a Sony continua fazendo até hoje. Eu acho muito ruim, dói a mão pra caramba. É por isso que todos os chineses ali, os parentes do Jason... E a família. Toda a família do Jason, eles usam o controle do Xbox como uma patente, digamos assim, pra fazer os seus iPags, seus... Sim, exatamente. É tudo copiado, na verdade, do controle da Microsoft. Ninguém tá nem aí pra copiar o controle da Sony. Até a Nintendo copiou depois do controle da Sony, apesar da Nintendo ser pioneira em tudo que tem, ela copiou depois do controle da Sony. O direcional sempre tá em cima do que do... Ah, não, o controle da Microsoft, né? É isso. Desculpa. Eu tô muito louco. Ah, é verdade. O Switch, inclusive, ele é assim, né? Não, o 3DS também já é assim. O analógico, ele tá em cima... É verdade. E o botãozinho ali tá embaixo, a cruzinha, o D-pad. A Nintendo tem que copiar a pessoa que faz melhor, né? Na verdade, todo mundo copiou a Nintendo, né? Agora que ela copiou os outros. Isso aí, ó. Quem copia, melhor, ganha. A Nintendo é tão show de top que ela criou o D-pad e depois ela tirou o D-pad. Ah, verdade. Não, mas tirar o D-pad no Switch faz sentido. Eu vejo sentido nisso porque quando você destaca o Joy-Con, realmente faz muito mais sentido você jogar com ele na horizontal usando os botõezinhos lá no D-pad. Ah, sim, com certeza. É, até porque de muitos anos pra cá ninguém mais usa a parte do D-pad pra jogar, né? Nem no Playstation, nem em lugar nenhum, né? Ah, eu uso, pô. Principalmente em jogo com movimentação lateral, eu só uso o D-pad. É, então sai de scrolling, jogo de luta, é bem melhor. Mega Man 11. Jogo bosta. O Mega Man é jogo bosta. Que isso, cara? Que gratuito. É, eu não gosto. Que isso. Street Fight. Ah, Street Fight tem que botar a mão na camiseta, né? Primeira coisa, você bota o dedão na camiseta e você manda os meia-lua pra frente, né? Não, mas você usa o D-pad, não usa? É, exatamente. Ah, e ó, pegou no pulo. Acabou de cair por terra o próprio argumento. Ninguém mais usa o D-pad, exceto eu. Eu vou falar uma coisa pra você. Se alguém tivesse lançado na época, tipo uma luva, alguma coisa assim, que você simulasse uma camiseta. Power Glove, Power Glove, Power Glove. Não, a Power Glove. A Power Glove, ela é meio estranha, mas se você usasse, tipo, sei lá, uma luva que você simulasse uma camiseta pra fazer os botões do D-pad ali, eu acho que ia ganhar muito dinheiro na época. Usa a Power Glove pra você jogar com o controle normal. É. Ah, isso aí então, o controle da Microsoft pra celular e... Eu apoio, eu vou comprar. Eu também vou comprar, só pra financiar essa maravilhosa, linda empresa. Todo mundo cachista no negócio. Eu financiar o Bill Gates pra ele poder investir mais em como fazer cocô sem usar água, né? Não sei se você sabe, mas ele tem um projeto, né? De como puxar descarga sem usar água. Ué, fazer cocô sem usar água, né? Só nos Estados Unidos já tem aquela descarga vácuo, né? É, mas ele quer uma totalmente eco. Ah, entendi. Cara ecológico, né? Por isso que eu gosto dele. Bill Gates é fera demais. Tem que chamar o Nintendista aqui, chamar o Tovar pra defender o Nintendo. Hoje a gente tá muito cachista, até eu que só tenho videogame da Sony, tô cachista hoje. Eu não sou cachista, mas eu defendo o Bill Gates porque ele é um cara muito supimpa. O cara defendeu o Bill Gates e já subiu no repositório aqui do nosso cast já. Defendeu o Bill Gates e tem caráter. Abraço, Bill Gates. Queremos você aqui, hein? Ô, seria bom. Próxima notícia. Vamos mandar um WhatsApp aqui pra ele, peraí. Manda aí, faz um convite peraí. Gamefreak informou que não faria um Pokémon Snap 2. Junichi Masuda, que é parente do Jason ali também. Não, é da outra terra esse. É, quase igual. Não é assim que lê o nome dele não, cara. Como é que fala? Junichi Masuda. Junichi Masuda. Lembro do conselho administrativo da empresa, disse que só faria um jogo novo se houvesse uma reviravolta única. O que vocês têm a falar sobre esse assunto? Eu acho que é uma desculpa, desfarrapada, horrível essa desculpa aí. Só pra quem não sabe, Pokémon Snap é aquele Pokémon de tirar foto dos Pokémons. Que é um jogo maravilhoso. Horrível. É o melhor jogo de Pokémon do Nintendo 64, cara. Pelo amor de Deus. Sem dúvida nenhuma, disparado. Vocês estão de sacanagem comigo. Ah, ganha muito no Pokémon Stadium, cara. Nossa, fácil. Não ganha. Pode juntar o Pokémon Stadium 1 e 2 contra ele que o Snap ganha. Isso aí é pra quem queria ser fotógrafo, não podia. Não é isso, cara. É um negócio que você tá vivendo ali no mundo selvagem de Pokémon, entendeu? Você tá vendo os Pokémons interagindo com o ecossistema e é todo um ambiente. Você tá vendo o Pokémon no seu habitat natural. Exato. Você tá vivendo a vida do treinador, entendeu? Em FPS. Tipo aquele jogo de caçada na África. Você caça os bichos e tal. Muito louco, cara. Agora, o que eu tenho a dizer também é o seguinte. O cara da Game Freak que faz a mesma história de Pokémon tem 30 anos. Vem me falar agora que não quer fazer o mesmo jogo de novo. O que esse cara tem na cabeça? Ele tá fazendo isso faz 30 anos. Eu vou falar, cara. Cara, eu acho que no dia de hoje não encaixa mais o Pokémon Snap, cara. Ah, não. Não fala isso. Ele foi muito legal na época que saiu, mas acho que hoje ele não tem mais nada a ver, cara. Mano, tinha que ter pra celular e usar o acelerômetro pra você controlar a câmera. Ia ser maravilhoso isso aí. Eu ia falar exatamente isso. Pokémon Go é o caramba. Pokémon Snap é perfeito pro celular. É, se fosse pra celular eu acho que ia dar muito bem, cara. Acho que a Nintendo ia vender mais uns 200 bilhões de dinheiro ali. Ia comprar vários japoneses e chineses ali pra suas indústrias. Várias criancinhas ali fazendo Pokémon. É, então, pô. Lança pro celular, vende igual ela sempre faz, né? Faz umas compras internas, vende o Pokémon por DLC, vende o Pikachu por DLC. Quer tirar foto do Pikachu? Vem comprar o Pikachu. Não, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês tiveram 3DS, né? Vocês lembram daquele joguinho nativo do 3DS lá que você usava o próprio console como câmera? De atirar na cabecinha. Isso, e ficava atirando nas coisinhas e tal. Imagina, você usando 3DS como se fosse um Pokémon Snap. Não ia ser legal, cara? Nossa, ia ser da hora mesmo. Se tivesse celular, falou uma verdade. Se tivesse lançado pro 3DS um Pokémon Snap, cara, nessa pegada, ia ser muito legal, cara. Porque imagina você na sua sala e você ficava girando e aparecendo de trás da sua TV um, sei lá, um Bulbasaur, assim, tal. Você jogava Pokébola. Ia ser muito divertido, cara. Eu acho que é uma coisa, é um... Mas já tem isso aí, Pokémon Go. É, mas sei lá, mano. O Pokémon Go não é lá, essas coisas assim. Tem que tirar foto, né, cara? E parar com esse negócio de você ter que sair pra rua. Nada a ver isso aí. Concordo, concordo. O Pokémon Go, ele é bom hoje do que ele foi quando ele lançou. Porque hoje ele tem uma funcionabilidade muito grande, né? Tipo, tem raid, tem muita coisa que eles lançaram. Mas no início, cara, era só você andar, capturar, passar em Pokestop e pegar ginásio. Era só isso, cara. Se eles tivessem feito tudo o que era hoje, na época, acho que ia ser maior. É, que nem eu falei. Mas só que esse negócio do Pokémon Snap, que ele é uma coisa diferente, que não é uma coisa de captura, é uma coisa de tirar foto. Eu acho que se tivesse lançado há muito tempo atrás pra celular, ou então pro 3DS, que era uma função que eles tentaram fazer e acabaram não levando pra frente, eu acho que ele ia ser muito mais legal. Mas só que no ambiente de gamer hoje, eu acho que não é mais uma coisa muito legal de se fazer. É, concordo. Não vai virar, não. Acabou? Eu acabei meu argumento. Isso aí, eu concordo com você. Pokémon Snap, se lançasse, tem que lançar pra dispositivo mobile ou algum console da Nintendo que tenha câmera, né? Obviamente, o Switch não tem câmera. E com acelerômetro, senão não tem como. Seria louco, hein? Ah, que nem eles lançaram o Mario, lançaram várias coisas ali pro Android e tal. Por que que não pode lançar mais um joguinho pra ganhar mais uns trocados ali? É, tem quem compre, né? A Nintendo tem alergia a dinheiro às vezes. É, não sei, eles têm uma mentalidade muito japonesa às vezes, eu acho. Cara, eu tento muito amar a Nintendo, mas é difícil, cara. Eles dificultam muito o meu trabalho. É, isso aí. Vamos pra próxima notícia, então? Alvin Liu, porta-voz da CD Projekt Red, sugeriu que possam ter mais famosos no jogo deles. Sugeriu que possam ter mais famosos no jogo Cyberpunk 2077, né? Aí sim, mano. A gente já tem o Keanu Reeves. Agora, quem que vai ser aquela outra mulher que a gente vai poder escolher? Além dele, pra ser nossa mentora. Será que vai ser a Matriz? Ah, eu acho que vai ser a Lady Gaga. Vai ser a Jennifer Lopez. Vamos soltar as nossas apostas aqui. Eu não vejo mais tanta emoção nessa notícia, porque tipo assim, cara, pô, Keanu Reeves ali na E3. Ah, pô, o cara é humilde, o cara é... Pô, ele é uma super estrela, né, cara? Mas só que... Pra que mais, cara? Né? É, verdade. Não vai fazer diferença alguma. Já teve ali o impacto que eles tinham que fazer com o Keanu Reeves, agora não tem mais o que fazer. Tem uma prova disso que você falou, é, inclusive, o Crackdown 3, né, que lançou com o pai do Chris lá, o Július. Não, não só o Crackdown 3, mas o jogo lá do seu irmão lá, o do... Meu irmão? Como é que é o nome dele lá? É, do seu irmão ali, o Death Stranding lá. Ah, o Kojima. O Kojima ali, é seu irmão, é igualzinho você, velho. Não, o Kojima não faz jogo, o Kojima faz filme. É, ele faz filme baseado em jogo, né? Tipo, é como se fosse um visual novel, né? É, praticamente o... O Kojima pegou o primeiro trailer, um dos primeiros trailers dele lá, ele lançou o maluco lá do Walking Dead lá, pô, fez um maior sucesso agora, ele pega e enfiando mais aquele cara até não querer mais, ninguém tá cagando mais pra aquilo lá, velho. E tipo, pra como uma estreia ou como um primeiro lançamento, assim, mostrar um ator que todo mundo curte naquele momento ali, eu acho que é uma coisa legal, mas depois já não é mais nada, cara. E eu acho que a Cid Red Project tá, sei lá, tá meio que querendo elevar as coisas demais, assim, pra chamar mais atenção, mas só que ela não sabe que ela já chegou no pico e agora é só decadência. Pô, Alisson, eu tava animado com sua notícia aí, você me desanimou completamente, cara. É a pura verdade, cara, é que nem tipo lá no XXX lá, que botaram o Neymar lá no XXX, vocês lembram? Do Neymar lá no XXX? Sério? É, não lembro, não. O Samuel Jackson tá entrevistando lá o Neymar lá no XXX e... Cara, que posto. Pô, pra época era legal, o Neymar acabou de chegar na Europa e tal, tá todo mundo conhecendo o cara, mas aí hoje você vai ver o Neymar no XXX e você vai falar... Verdade, verdade. A conta oficial do Cyberpunk no Twitter chegou a responder uma mensagem pública da Lady Gaga, hein? Será? Será? É, se for Lady Gaga, beleza, eu gosto dela. É, tem tudo a ver o jeito louco dela com o Cyberpunk, né, mano? Eu queria era poder matar a Lady Gaga no Cyberpunk, ia ser mais legal. Ó, cara. Imagina, dar um tiro na cabeça da Lady Gaga. Que isso, cara? Esse não gosta da Lady Gaga. Você é muito violenta, hein, Alex? Não, porque é legal, cara. Imagina você poder dar um tiro na cabeça da Lady Gaga. Imagina você dar um tiro agora na cabeça da Lady Gaga, como é que isso é legal. Não, cara, que isso? Mas só que... Não, não. Imagina você dar um tiro, mas você sabe que você não tá matando a pessoa real. Pelo menos no videogame, né? É, no videogame. Ah, um soco, beleza. Agora, um tiro na cabeça dela? Porra, um tiro de 12 na cabeça de qualquer um é legal, cara. Que isso? Que isso, cara. Não, para com isso. Imagina você dar um tiro de 12 agora na cabeça do Jason. Nesse é legal? Que bom que você tem problemas psiquiátricos e não conseguiria porte de arma. Que bom que a gente tá conversando por internet. Não, mas... Não apenas você, Lucas. Agora, se estivesse jogando um jogo e você visse o Jason na sua frente e fosse ser um inimigo, você poderia dar um tiro de 12 na cabeça dele, ia ser legal? Ele ia fazer um carinho. Não, cara, ia dar um abraço. Ursinhos carinhosos. Você ia pegar a sua estopa e ia... Na cara dele. Cara, o cara é mó violento. Eu não respondo pra esse cara aqui, hein. Ele é só um convidado. Cidade Alerta, alô Águia Dourada. Alô 190, não tem nada a ver com ele. Alô Sargento Farrur. Você, você maconheiro, vai morrer antes do Natal. Vamos pra próxima notícia, então, que essa aqui ficou muito violenta. Um garoto de 13 anos fez uma maratona de Fortnite pra ajudar no tratamento do câncer do pai. Pro players viram o stream dele e ajudaram ele a completar a meta que era de 5 mil dólares, canadenses inicialmente. E os próprios pro players doaram também e ajudaram divulgando. Antes disso, ele tinha conseguido um pedaço do valor já, que já foi uma coisa incrível, que foi 30%, né. E o pessoal fica falando que gamer é tóxico, olha aí, ó. É, essa é a prova de que o mundo dos games consegue ajudar a mover a comunidade, né. Não, isso é a prova que o ser humano não tá em decadência, né. Não tá perdido, né. Não tá perdido, ainda tem um resquício de humanidade na vida, né, cara. Porque, cara, isso não é só aqui, né. Eu também vi uns outros youtubers aí que ajudaram uns streamers aqui no Brasil até, tipo... Tinha um cara que tava juntando dinheiro pra que ele queria comprar um computador melhor, daí ele conta a história dele e tal. Foi umas coisas bem engraçadas, assim, bem emocionantes. Que, tipo, eu vi, tipo, Orochinho, por exemplo, que ajudou, o Goulart, tipo, uma galera que ajudou alguns brasileiros aqui. Que, cara, eu acho que é uma coisa que deve ser mais noticiada pelo mundo, né. Mais constante também. Porque tem, tipo, uma galera que não sabe pra onde correr e a única coisa que ele pode fazer é isso e... É, legal assim. É, juntar um dinheiro pra stream e tal. Até eu, um tempo atrás, eu comecei a fazer um... Isso que é engraçado, né. Eu tava falando de dar tiro na cabeça dos outros e agora eu vou falar uma coisa, tipo, super... É, do nada, cara. É, emocionante, né. Eu tava fazendo uns stream pra... Porque, tipo, eu tenho um... Eu junto... Junto, não, né. Porque junto é uma palavra muito feia, né. Mas eu recolho cachorros da rua, né. Eu tenho, no momento, aqui em casa, seis cachorros e eu comecei a fazer uns stream pra... Pra conseguir dinheiro. Porque eu tinha acabado de ficar desempregado e eu tava tentando conseguir dinheiro pra... É... Um cachorro meu tá com câncer, né, também. Ah, é. Ele tá nascendo uma bola embaixo do peito dele e eu não tinha dinheiro pra fazer a operação. Porque é muito caro, cara, fazer essas operações aqui no Brasil. E eu tava tentando juntar dinheiro lá, mas não consegui. Mas, felizmente, eu consegui mais trabalhos. E eu acho que até o final desse mês eu vou conseguir dinheiro o suficiente. Além de me manter pra poder fazer a operação do meu cachorro. E, cara, eu acho isso muito legal, cara. Você poder, tipo, ajudar o próximo. É... Ainda mais... Cara, olha a cara desse menino, velho. Vocês estão vendo a foto ali da cara desse menino? Aham. Pô, o gordinho mó fofo, cara. Apesar do Fortnite ser um jogo muito chato pra caramba. É, eu também acho. É um Minecraft de tiro, né. Pô, o gordinho tem mó cara de fofo ali e tal. E, pô, ele tá tentando só... O gordinho tem 13 anos, cara. Só querendo ajudar o pai dele, cara. Quem não quer que o pai dele morra, né. Imagina você ter 13 anos. A gente tem quase 30 anos na cara que não quer que o nosso pai morra. Imagina um moleque com 13 anos. É, cara. Barra pesada, barra pesada. Depois eu vou até dar uma olhada. Eu quero ver o momento em que ele chegou no valor, tá ligado? Quero ver a reação dele. Que deve ter sido um negócio forte. O Alisson tem que continuar pensando nesse tipo de pensamento aí. Parar de ficar querendo atirar na cabeça dos outros. O que que é isso? Não, pô. Atirar no jogo é legal. Mas não na realidade. Ah, bota. É isso que eu falei. Vocês não entenderam. Eu falei, atirar no jogo. Deixa bem claro isso aí. Cara, mas eu dou parabéns. E eu acho que, tipo... Deve estar um link no post aí do perfil do rapazinho ali no Twitter. Ou na Twitch ali e tal. Pra também quem quiser ajudar mais, né. Porque só esse 5 mil aí não vai... É 5 mil ou é 15 mil? É 5 mil, né? É, 5 mil dólares canadenses, né. Dá uns 14 mil e 500 reais. É, só esse 5 mil aí não vai ajudar do que tem que ajudar, né. Provavelmente ainda vai ter mais tratamento. Vai ter mais coisa. Fora todo o convívio ali na casa ali. Que vai precisar comprar alimentos. Vai precisar comprar remédios depois e tal. Acho que quem quiser ainda dar uma ajuda ali, porra... Sei lá, ajuda ali com um dólar ali, cara. Quem puder, quem estiver ouvindo ali. Que esse menino aí, se ele puder viver uma vida melhor ali com o pai dele aí, vai ser muito legal. Isso aí, vamos cooperar. Vamos abrir o coração. Vamos pra próxima e última notícia, então? Após voltar atrás de algumas colocações e sugestões, Square Enix dá a entender que o remake de Final Fantasy VII sairá somente para o Play 4. Eu já vou dizer uma coisa pra vocês. Fico muito triste com isso. É, se for igual ao papo furado de quando o Crash saiu, o Crash Insane Trilogy, era exclusivo temporário pro PlayStation 4, mas ninguém sabia disso. Se for assim, pra mim, beleza. Pode deixar exclusivo. Em 2015, eles anunciaram primeiro no PS4 e agora mostraram direto o logo do PS4 nas campanhas de marketing, sem mencionar mais nenhum outro console. e desmentiram a divisão da Xbox da Alemanha, que cometeu um falho engano aí, né? E divulgou que o jogo ia ser lançado pra Xbox One. Salvo engano aqui, eu acho que esse vai ser o primeiro Final Fantasy exclusivo pra consoles da Sony. Mas o... peraí. Não é? Teve no Play 1, teve? Não? O Final Fantasy VII ou VIII era exclusivo? Não, o VIII tinha pra GameCube. Mas o VII não era exclusivo da Sony? Era do Play 1. A Nintendo perdeu no 64, né? O Final Fantasy. Ah, mas depois saiu pra PC e tudo mais, né? É, depois. Tipo, sei lá, 10 anos depois que saiu o jogo, ele saiu pra PC, né? Mas só que ele era exclusivo da Sony. Sim. É que os caras estão dando a entender aqui que vai ser exclusivo pra sempre, né? É, não é pra sempre, né? Acaba depois de 10 anos ali, a empresa quer ganhar dinheiro, eles lançam pra outras coisas, né? Que nem se lançou, mas... Ah, eu acho que eles têm data pra lançar sim, cara. Eles devem estar fazendo mistério aí, porque deve ter algum agordo com a Sony aí. Né, provavelmente a Sony jogou um dinheirinho no colo ali dos Japa ali, né? Pra ganhar um dinheirinho, mas... Porque até o jogo é agora... É, dia 3 de março de 2020, né? Diz eles, né? Que vai ser lançado nessa data. Eu, cara, eu vou falar pra vocês. Eu tô louco pra jogar porque eu não cheguei a zerar o Final Fantasy VII. Eu jogava na casa do amigo meu. A gente jogava em dois, né? Cada um jogava um pouquinho. E a gente parou nas Ultimate Weapon antes de ir pro Sephiroth. E nem conseguia matar, certamente, o Weapon. A gente achava que tinha que matar elas antes do que ir pro Sephiroth. Não sabia que eles eram muito mais fortes que o próprio chefão do jogo. E o Final Fantasy VII é um dos jogos mais aclamados, assim, da Square, né? Acho que de todos os Final Fantasy, ele é o maior, né? Apesar de eu gostar mais do VIII do que do VII. Eu queria muito um remake desse estilo do VIII. Ia ser muito legal. Mas eu quero jogar esse jogo porque eu quero ver a história até o final. E até porque, na época, eu não entendi inglês, né? E agora eu entendo. E agora eu posso entender o que tá acontecendo nesse mundo. Na época, pra você ter ideia, eu não sei o que que acontecia. Não sei o que aconteceu porque eu não quis ler depois. Porque eu achava que eu ia jogar novamente pra entender a história. Mas, infelizmente, eu não joguei. E agora eu quero jogar novamente pra entender o que que é toda essa história. Até porque que a... Pode falar spoiler, apesar do jogo ser antigo? Ah, a gente não fala spoiler de nenhum jogo. Mas eu acho que a Ares tá na capa, né? No Final Fantasy, praticamente. É, eu ia falar que ela morre. Ah, eu acho que pode falar. A gente pode abrir uma exceção, hein? Até eu queria falar porque que a Ares... Eu queria entender porque que a Ares morre. Porque eu não... Até hoje eu não sei porque que ela morre. Eu não li. Nem eu. Eu não li nada. Eu não joguei de novo. Eu assisti o filme que saiu, que não tem nada a ver depois com o jogo antes e tal. E... Meio que tem a ver, mas não tem a ver. Mas eu não sei porque que ela morre. É, o Adventure. E... E, cara, tipo... Ela é uma história cativante. Na verdade, Final Fantasy... Todos os Final Fantasy tem uma história muito importante e tal. Muito cativante. Mas, infelizmente, eu não sei. E eu quero saber. Só que eu fico muito triste de não poder jogar no computador. Que era o que eu queria poder jogar. É, sim. Mas eu acredito que eu tenho fé que vai sair para os outros consoles. Na esperança aqui. É... Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tentei jogar o Final Fantasy VIII uns tempos atrás. E, cara, a diferença que faz você jogar alguma coisa antiga de Final Fantasy VIII hoje é que você só escuta os barulhinhos. Plim, 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 plim. E você não escuta as pessoas falando, né? Não escuta o personagem falando. É muito chato, cara. É mesmo. Ainda mais jogar sem ter como acelerar o jogo também, né? Jogar no truncadão. É. Em controle atório. E aqueles bonecão feio demais. Aham. O meu Final Fantasy VII eu parei de jogar porque bugou uma parte do jogo lá e eu salvei. Daí perdi o jogo, né? Putz, que cagada, hein, mano? Fechou o podcast de hoje? Fechou, gato. Isso aí. Então a gente quer agradecer a vinda do Alisson aqui, a participação dele. E faz o seu jabá aí mais uma vez, caso a pessoa não tenha ouvido no começo. Primeiramente, quero pedir desculpa por estar aqui atrapalhando esse podcast maravilhoso do nosso amigo Jason. Fez muitas colocações aqui que são desleais a esse podcast de Várzea, né? Esse podcast vindo direcionamente da China, né? Pirata. É, piratão. E eu queria agradecer até pela presença ali. Não é a presença de vocês, não. Pela presença ali. Tô confuso. É, na verdade, eu queria agradecer ao convite, né? Por participar do podcast. Porque eu já conheci o Jason lá do Telegram, lá do nosso fliperama de boteco. Que é um dos nossos ouvintes ali que mais interage lá no Telegram. É muita satisfação de estar participando mesmo do seu podcast. Porque quando a gente começou, cara, era difícil a gente ser convidado pra qualquer um outro podcast. E era difícil a gente conseguir convidado de podcast que a gente achava que era grande, assim, né? Podcast que a gente era fã de participar do nosso. E eu falo pra você com extremo prazer que eu gostei muito de participar aqui. Gostei muito de conhecer o Lucas, porque eu fiquei conversando com ele antes da gravação. Cara, é muita gente boa. Tomou umas cervejas aqui comigo. É nóis, mano, é nóis. Nóis do fliperama de boteco sempre tem que beber. Como o nome já sugere, né? É, exatamente. E eu queria... Quem não conhece o fliperama de boteco, vai lá conhecer lá fliperamadeboteco.com ou vai no seu agregador aí de podcast. Procura aí fliperama de boteco. Dá uma chance aí pra gente. Escuta a gente. E até você que tá vindo escutar pela primeira vez aqui esse podcast que é do fliperama de boteco, escutar o fliperama de boteco. Eu agradeço por você estar escutando esse podcast, que é maravilhoso, é muito legal. Eu me lembro muito uma pegada de quando eu comecei, há sete anos atrás, o Nerdbyte. Quando eu comecei sete anos atrás, que eu tinha um podcast chamado Nerdbyte. A gente tinha o Nerdbyte News, que a gente fazia essas rodadas de notícias e tal, que eu achava muito legal. E que é legal discutir notícias sobre videogame, que é uma coisa que todo mundo aqui que escuta ou que gosta desse termo, quer saber, quer saber a opinião dos outros. Então é uma coisa muito importante. E, pô, cara, agradeço demais vocês pelo convite. E se quiser chamar de novo eu, sendo essa pessoa chula, né? Ou quiser chamar mais aqui qualquer integrante do fliperama de boteco, nós estamos disponíveis aí pra participar. Pode deixar, com certeza eu vou chamar. Eu sou um grande fã do fliperama de boteco faz muito tempo já, antes mesmo de começar a gravar podcast. E um abraço aí pros ouvintes do fliperama de boteco e pra galera, pra equipe do fliperama. Tamo junto, galera. Abraço pros gaúchos do fliperama de boteco. Bate! Faz eu rir pra caramba com aquele sotaque lá. Só aí, chama lá, fala pros caras chamarem a gente lá também. Não, já tô convidando agora, já. Oi, sim. Oi! Peraí, peraí, vamos ver quem que eu vou convidar. O Jason ou o Lucas, calma aí. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, vou escolher esse daqui. Vai ser o Lucas. Ah, é nóis. Vai ser o Lucas porque ele é músico também, eu gosto de músico. Aí. Então vai lá, vai lá. Aí depois, quando a gente for fazer o especial Kojima, a gente chama você, tá, Kojima? Chama o Lucas lá, faz nosso jabá lá, hein? Toca a violinha. Faz nossa propaganda lá. Eu peço que vocês também avaliem a gente lá no iTunes. Deixa sua avaliação lá. E ouça a gente em tudo quanto é agregador de podcast, que a gente tá em todos. Inclusive, a gente tá no YouTube também. Qual que é o link, ô Lucas? O link é www.jogandocasualmente.com.br barra YouTube. É isso aí. Se você quiser participar lá no nosso grupo do Telegram, inclusive o Alisson tá convidado também, é o jogandocasualmente.com.br barra Telegram. Vai cair direto lá. Você vai ser magicamente redirecionado e cairá num aplicativo mágico chamado Telegram. Exatamente. Mas é isso aí, então. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Falou. Tchau. Até mais, amiguinhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho